Olá, tudo bem? Eu sou a vereadora Edir Salles. Estamos aqui hoje com muita emoção, com muita alegria para cumprimentar a você, mamãe. Sabemos que o amor de mãe é o amor incondicional. A mãe tudo dá, nada pede. Eu sempre digo que o amor de mãe é o amor que mais se aproxima do amor de Deus. Portanto, gostaria de dar um abraço em cada uma de vocês, desejar um feliz dia das mães e que esse dia não seja somente num dia, que sejam todos os dias do ano. Parabéns, mamãe. Amém. Amém. Amém.